E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Então pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como que eu compro os meus W46 como que eu compro todos os meus smartwatch para estar revendendo Então pessoal, aqui na descrição eu vou colocar o link do site que eu criei, que é esse aqui eu vou colocar aqui para vocês, mas vai estar aí na descrição vocês vão entrar nesse site aqui e aqui pessoal, eu fiz esse site com os melhores fornecedores com os fornecedores que eu compro, que eu recebo, me dão garantia e são de ótima qualidade vocês vão ver aqui, tem o W13, tem o W46, tem o W13 azul vermelho, quem quiser todos esses produtinhos aqui eu importo para estar revendendo aqui na minha cidade Se você quer comprar com fornecedor de confiança, você vai clicar nesse link e vai estar comprando o seu por esse site, pelo meu site aqui, tá pessoal? E no vídeo de hoje eu vou estar importando o W46, que está vendendo que nem água, tá pessoal? Você pode tanto usar para comprar para você aí, no meu sitezinho aí, você vai clicar aqui no produto já vai direto lá para o site do meu fornecedor lá na China, que é esse rapaz aí, o Queen Time, tá pessoal? Então, está aqui ó, clicou no link e já vai direto para lá, e aqui você já pode comprar Hoje pessoal, eu vou estar comprando aqui o preto, tá? De 40, e vou clicar aqui ó Pessoal, é muito fácil comprar no Alex Express, muito fácil Se você está chegando aqui a primeira vez, a primeira vez que você vai comprar é dessa mesma forma, é muito simples, então você vai escolher aqui a cor que você quer prata, preto, se você quer com duas pulseiras ou só com uma No caso eu vou comprar o mais baratinho aqui ó, já vi aqui que ficou R$158, tá? Eu posso até parcelar se eu quiser esse valor aí ó, o envio ficou R$9,82, tá? Lembrando que o Queen Time ou qualquer um desses relógios que estão nessa minha página todos são de confiança, são de onde eu compro e tenho garantia, tá? Vamos lá pessoal, aí eu vou clicar aqui ó, em comprar Olha só como é simples Lembrando que esse site aqui eu vou fazer essa compra pessoal E eu vou esperar chegar pra fazer o unboxing junto, pra fazer um vídeo só, tá? Pra vocês estarem vendo como chega certinho Vou colocar aqui, ó pessoal, aqui ó, nesse cantinho aqui ó Tá embaçado, mas aqui é o endereço para onde vai a sua encomenda, tá? Então aqui eu vou escolher, aqui já tá o meu endereço Aí você verifica se tá o seu endereço, tá bom? Você verifica Olha só, aqui ó, nos métodos de pagamento, ó Já tá aqui em seis vezes, mas eu posso clicar aqui ó, nessa setinha Eu posso escolher boleto, posso escolher cartão a prazo Que é esse parcelado que eu uso, né? Tem débito automático E tem cartão de crédito só de uma vez Eu sempre compro aqui ó, parcelado, tá? Aqui tá todos os meus cartões cadastrados E aqui pessoal, tá em seis vezes Mas eu não vou colocar em seis vezes, tá? É seis vezes sem juros, até seis vezes sem juros Eu vou colocar duas vezes de setenta reais e trinta e quatro Muito baratinho Top, 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 tá? E aqui eu clico em confirmar, tá pessoal? E aqui do lado direito, ó Vocês já vão ver aqui ó Todos os dados, ó E aqui ó Um cuponzinho de desconto Que se você comprar por esse meus links aí Você vai ganhar também o cupom de desconto, tá? Tá aqui ó Vinte e sete reais e quarenta e um de desconto Então esse relógio já não saiu mais por cento e quarenta, né? Ou por cento e cento e sessenta e oito que era o valor dele Era cento e cinquenta e oito mais nove e oitenta e um do frete Ele ficou por cento e sessenta e oito Tá aqui ó Mas com esse cupom ele vai sair por cento e quarenta reais, tá pessoal? Então clica aqui em fazer pedido, tá? Você vai clicar aí no seu fazer pedido Após você clicar em fazer pedido Vai aparecer outra tela pra você colocar o código de segurança, tá pessoal? Olha lá Pagamento realizado com sucesso, tá bom pessoal? Foi realizado com sucesso Então agora pessoal é só eu aguardar ele me enviar, tá bom? Então vamos lá Eu entrei nos meus pedidos e vocês já vão ver aqui pessoal Que ele já me enviou, tá pessoal? E tá aqui ó Já me mandou o código de rastreio também, ó Vocês podem ver, ó LB37 Esse aí é o código de rastreio que eu vou ficar acompanhando E é só isso, tá pessoal? Não precisa mais fazer mais nada É só esperar chegar Tá certo? Chegou É só aguardar Então agora vamos aguardar Eu vou fazer um unboxing, tá pessoal? Valeu Tchau, tchau E aí galera do canal Então olha aí papai Chegou o pacotinho, tá? Olha aí meu nome aí, ó Eu cobri aqui, tá pessoal? Porque tava dando alguns B.O. aí O pessoal tava tentando invadir minhas contas aí, né? Vendo meus dados e tal, tal, tal Então eu deixei aqui só meu nome pra vocês verem aí, ó Esse aqui é o W46 que a gente importou lá no vídeo, tá? Vamos abrir aqui, pessoal Pra gente tá fazendo esse unboxing E eu vou tirar a maioria das dúvidas do pessoal aí, tá? Que me perguntou Fez muitas perguntas nos outros vídeos E a gente vai tá respondendo aí Todas as dúvidas Dos nossos seguidores, tá? Olha aí pessoal Não vem mais nada Tá? Vamos lá, joga lá Bem embalado aqui Bastante plástico bolha Vamos lá Eu vou Conforme eu for fazendo aqui o unboxing Eu vou Olha aí pessoal Eu vou tirando as dúvidas de vocês Tá bom pessoal? Olha só Vamos lá Aqui, ó Pessoal, quando você for Fazer suas compras Vocês Eu esqueci de falar no vídeo Mas vocês Escolhem lá a opção Global Version, tá? Toda vez que vocês forem comprar ele Se tiver a opção de Global Version Você escolhe essa versão, tá? Olha só Aqui, ó Alto relevo Bonitinho Igual os outros que eu compro, né? Tá aqui, ó W46 CPU Aqui tem pacote No pacote vem o smartwatch O carregador E o manual Ele é full screen Bluetooth 5.0 Bateria de 280 miliamperes 44 milímetros Tá? IP68, tá? Dizem que é a prova d'água Vamos lá, né pessoal? Vamos lá abrir aqui Ver o que tem dentro Olha só Vamos ver o que tem aqui dentro Então aqui dentro Pessoal Normal, né? Carregador Por indução, tá? Carregador por indução Tá aqui E eu vou começar Respondendo as perguntas aí A maioria do pessoal Perguntou Se esse reloginho aqui Ele é O código de É rastreável, né? O código É sim, tá pessoal? Você acompanha Desde o momento da compra Até o dia da entrega Não tem carga É... Aí outras perguntas Qual a diferença dele Pro W26? Bem pessoal A diferença desse Pro W26 Eu vou explicar pra vocês Ele tem a bateria melhor O sistema dele É mais fluido Tá pessoal? Esse aqui Dá pra você Personalizar as watch faces Tá? Você coloca qualquer imagem Da galeria do seu celular Você coloca neste relógio O carregador dele É por indução Como vocês estão vendo aqui Tá pessoal? Vamos colocar aqui Nessa saída Que a gente tá vendo aqui Ó O carregador dele É por indução Os sensores desse aqui É preciso Tá pessoal? É bem mais preciso Já testei Não é igual Ao do W26 Que é quase tudo fake, né? Olha aí pessoal Carregando Vocês podem ver aí Ó Tá piscando Ele tá carregando Tá? Quando ele tá piscando Assim ele tá carregando Quando ele tá com a carga completa Ele para de piscar E fica aceso direto Vamos ver aqui Se ele vai ligar Vou deixar ele dando Mais uma carga Se não Eu vou pegar aqui Meu carregador portátil É bem melhor Eu espero que o meu carregador portátil Tenha carga Porque faz tempo Que eu não uso ele Mas eu vou colocar aqui Tem sim Tem uma carrega Tem 15% aí E aí a gente vai falando Sobre ele Vamos ver aqui Ainda tá carregando Ainda tá carregando Piscando Tá carregando Então pessoal Continuando Quantos dias dura Em média A bateria desse aqui De 3 a 4 dias Conectado Tá pessoal Ele dura O meu durou De 3 a 4 dias Conectado Depende do tanto Que fica mexendo Aqui na tela E para lá É assim que Que a duração dele Tá É A questão de exercício Pessoal Ele Pessoal Ele não é tão Bom né Na questão Olha aí Começou a carregar Pessoal Na questão de exercício Ele não é tão bom Mas ele guarda Todas as informações De atividade Tá pessoal Tudo fica lá no app Tudo fica bonitinho Tá Todos os dados De passos De calorias Tudo fica no aplicativo No seu celular Tá Ele guarda tudo Outra dúvida Que o pessoal Me perguntou muito Se ele Qual que eu prefiro Né Se é o L O LS02 Ou O W46 Pessoal Assim Sendo sincero Eu né Eu prefiro O LS Tá O LS02 Eu prefiro Vamos lá Deixa eu ver aqui Pessoal Vocês podem ver Olha Tá carregando Igualzinho O Apple Watch O último Apple Watch Aí Outra dúvida Ele faz e recebe ligações Não faz Tá pessoal Esse relógio Não tem microfone Tá Não tem microfone Ele tem Esse aqui Não tem entrada Para nada Nem saída Para nada Então ele não faz E nem recebe ligações Tá O W46 Para vocês As pulseiras Nesse caso Desse aqui Pessoal Esse aqui Esse W46 Ele usa pulseira De 44 Tá De 42 Ou de 44 Do Apple Watch Você pode comprar Que vai dar certo Se você comprar ele No tamanho 40 Aí você vai ter que comprar Pulseiras de tamanho 38 Ou 40 Milímetros Tá Do Apple Watch Tá É assim que você vai comprar Suas pulseiras Outra dúvida Essa é Né Ele tem GPS Pessoal Ele não tem GPS Tá Não adianta Ninguém colocar em anúncio Aí GPS integrado Ele não tem Nem se iluda Se falar que tem Não tem Tá Outra dúvida Que o pessoal Me pergunta muito 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 Ah Qual a distância É Que eu posso deixar Meu celular Dele E ele continuar Recebendo notificações Olha pessoal Lá na academia Eu deixo o meu celular Guardado Lá dentro da gavetinha E eu fico em torno De 5 a 10 metros E ele continua recebendo Tá As notificações Ele continua recebendo Em questão de carregamento Pessoal Pra ele carregar 100% Pessoal Olha só Depende do carregador Mas pessoal Em média De 3 a 2 horas Tá O meu Deu carga completa Mas Isso aí Não quer dizer nada Depende do carregador Né pessoal Pode ser Carregador mais potente Carregador mais fraco Né E aí vai demorar mais Se for mais Um carregador mais fraco Vai demorar em torno De 4 horas Se for mais potente 2 horas Né O meu que eu uso Do 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 iPhone Dura em média 2 De 2 a 3 horas De 2 a 3 horas O que é assim mesmo O sensor Ele tem um atraso Ele não tem carga Ainda pra ligar Queria tanto Que ele ligasse Pra nós fazer o teste Mas ainda não tem Então pessoal Espero ter tirado A maioria das dúvidas De vocês Você que quer comprar O seu Não deixe de entrar No meu site Com os melhores Fornecedores Tá pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo E eu espero Que vocês tenham Tirado as dúvidas De vocês Para estar adquirindo Tá Qualquer dúvida Pode deixar aí No campo de perguntas Que eu vou responder Vocês Tá bom E não esquece pessoal De compartilhar Esse vídeo Com quem quer comprar E tá com dúvida Não esquece De dar seu like E de se inscrever No meu canal Tá bom pessoal Que eu sempre Estou comprando Smartwatch E dando dicas Aqui De como você Comprar E tá revendendo Então pessoal Um forte abraço Tá Não ligou Mas eu vou deixar Aqui ó Aqui No final do vídeo Um link Pra você Tá vendo O vídeo Das funções dele Dos unboxing dele Aí você vai ver Ele ligado Tá bom Um forte abraço A todos Fiquem com Deus E tchau tchau